Olá, crocheteiros e crocheteiras! O meu nome é Aline e bem-vindos ao canal Crochê da Carioca. O vídeo de hoje é esse lindo sachê. Gente, ele é muito fofinho. É um sachêzinho de crochê. Eu fiz ele no barbante número 6, mas você pode fazer no fio que você quiser, que ele dá super certo. Mas o tamanho dele vai depender do teste do seu fio, né? O fio com o teste mais fino, ele vai ficar menor. O fio com o teste mais grosso, ele vai ficar maior. Eu recomendo fazer no barbante, ou de repente você fazer mais carreiras, se for fazer na linha mais fino, pra ele poder ficar num tamanho bom. O meu aqui ficou muito econômico. Fiz ele com sobra, gente. Ele é tão econômico, é tão facinho de fazer, que um restinho de sobra, restinho mesmo assim, dá pra você fazer um pouquinho de linha. Dá pra você fazer vários. Se você fizer no barbante, você consegue um rolo. Nossa, gente, dá pra fazer muitas. Eu não sei quantos dá pra fazer num rolo, porque eu não fiz a conta, né? Mas dá pra você fazer bastante. O meu ficou com 38 gramas. Então, você pega um barbante aí de 600 gramas e faz a conta pra ver quantos que dá pra você fazer. Dá pra fazer bastante. Bem, você que clicou no vídeo, já deixa seu like pro YouTube poder me recomendar mais e mais. E outras pessoas poderem também vir aqui assistir esse passo a passo. Eu fiz ele em comemoração do Dia Internacional da Mulher. Pra você ganhar um dinheirinho, né? Oferece pras empresas aí da sua região. De repente dá pra uma pessoa especial. Um presente, um mimozinho, né? É uma coisa simples, mas é muito bonito. A pessoa que ganhar vai amar. Então, eu espero que vocês gostem. Você que não é inscrito ainda aqui no canal, já aproveita e se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Eu tenho vídeo toda terça, quinta e domingo, às dez e meia da manhã. E tá rolando um sorteio no meu Instagram. Assim que eu chegar a 500 seguidores lá no Instagram, eu vou fazer o sorteio numa live aqui no YouTube. O nome do meu Instagram é arroba crochê da carioca, o mesmo nome do canal. E aí na descrição tem o link pra você ir lá participar do sorteio. E no final do vídeo eu vou deixar a foto oficial do sorteio. Lá no Instagram tem as regrinhas que você precisa seguir. É sem custo, tá? É só você seguir aquelas regrinhas pra poder participar. Assim que eu bater 500 seguidores, eu vou fazer. Eu já tô com 450. Então, já tá chegando. Tá pertinho. E eu também tô vendendo alguns produtos pelo Mercado Livre. Aí na descrição tem o link dos produtos que eu tô vendendo por lá. Se você quiser ajudar o canal a crescer, né? Aí eu poder trazer cada vez mais passo a passo, comprando material. Você compra um produtinho meu lá pelo Mercado Livre. Os links estão aí na descrição. Eu espero que vocês gostem. Deixem nos comentários pra quem você vai dar de presente esse sachêzinho. O que você vai fazer, né? Se você vai oferecer, vai vender, vai dar de presente que eu quero saber, tá bom? E esse sachê, como ele é feito de sobras e ele é muito econômico, ele entra na nossa hashtag do canal ShowCrise, que é pra você fazer aquelas pecinhas com sobras de barbante super econômicas e sair da crise, lucrando o seu dinheirinho com o seu crochê. Então, agora vamos à lista de materiais. Pra fazer o nosso sachê, nós vamos precisar de barbante número 6, aqui eu tô usando verde água e o lilás claro. Eles são sobras, mas a gente vai gastar bem pouquinho, então isso vai dar pra fazer bastante. A fita, né? Pra gente poder amarrar, essa fita é de 10 milímetros. Então, é mais ou menos a grossura de um dedo, ó. O meu dedo, né? Agulha de tapeceiro, agulha de crochê número 3,5 e tesoura. Então, vamos ao passo a passo. Nós vamos iniciar fazendo um cordão com 19 correntinhas. Então, vamos fazer aqui a lança de inicial, mais 19 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Olha, já fiz aqui as 19 correntinhas, agora nós vamos laçar a linha, contar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na quinta correntinha, nós vamos enfiar a agulha e fazer um ponto alto. Uma correntinha, laça a linha, vem aqui no próximo ponto, pula ele e vai fazer no próximo um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula uma correntinha de base e na próxima faz um ponto alto. E assim nós vamos fazer até finalizar o cordão de correntinhas. Vamos fazer até aqui a última, um ponto alto, uma correntinha, pula uma correntinha de base e faz um ponto alto. Olha, já fiz aqui até o final do cordão de correntinhas, agora nós vamos subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, que é 3 pra dar a altura do ponto e mais uma pra virar. Laça a linha, vira o trabalho, você vai vir aqui no próximo ponto alto, né, você pula essa correntinha de espaço e faz um ponto alto. Uma correntinha, laça a linha, pula essa correntinha de espaço e na próxima você faz um ponto alto. Laça a linha, faz uma correntinha, laça, pula um espacinho e em cima do ponto alto, um ponto alto. E assim você vai fazer até o final da carreira. Um ponto alto, uma correntinha, pula correntinha de base, faz um ponto alto, uma correntinha, pula uma correntinha de base, sempre ponto sobre ponto, correntinha sobre correntinha. Quando chegar aqui no último, você vai contar a partir daqui de baixo 3 correntinhas e fazer aqui na terceira um ponto alto pra poder ficar uma correntinha de espaço. façam isso por 9 carreiras no total e 2 vezes, então nós vamos ficar com 2 retângulos de 9 carreiras. Olha só, já fiz um, já tá aqui pronto com as 9 carreiras e eu vou fazer agora mais um pra gente poder depois juntar e fazer o nosso sachê, tá bom? Façam de vocês aí, quando estiver pronta as 9 carreiras, eu volto. Aqui já fiz o segundo com 9 carreiras também, fiz uma correntinha pra poder cortar. Agora a gente vai juntar os dois, assim, juntar uma ponta com uma ponta, outra ponta com outra ponta. Vamos pegar a outra cor que a gente escolheu, né? Que eu tô usando o verde água, esse aqui, pra gente fazer o entorno dele que é o bico. Olha, aqui a gente vai deixar um pedacinho pra depois arrematar, né? E fazer a laçada inicial. Vamos pegar aqui qualquer uma das pontas, a gente coloca aqui o nosso barbante, vamos fazer um ponto baixo, sobe 3 correntinhas, vem aqui no ponto baixo, ó. Pega as duas laçadinhas, faz um ponto baixo, assim forma o picô. Dentro do mesmo ponto, que aqui é o canto, né? Então, nós vamos ficar com dois picôs aqui no canto. Vamos fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, vem aqui nas duas laçadinhas do ponto e faz um ponto baixo, vem aqui dentro do próximo espacinho, vamos fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, pega as duas laçadas do ponto e faz um ponto baixo. Vem no próximo espacinho e faz um ponto baixo. E assim nós vamos fazer por toda a carreira, por toda a volta, tá? Só que a gente só vai fazer 3 lados assim. Esse lado, esse de baixo e aqui. Quando chegar aqui em cima, que é onde vai ser a abertura, eu volto com vocês pra mostrar como eu vou fazer, tá bom? Mas vocês podem fazer os 3 lados da mesma forma, ó. Tá vendo? Juntando os dois. Esse biquinho vai ser pra juntar os dois retângulos que eu fiz. Quando chegar desse lado aqui, vai ser exatamente como o do lado, vai ser um picô em cada espacinho. Também não tem diferença, tá bom? A única diferença vai ser aqui na lateral, aqui no canto, que em vez de ser um picô, vai ser dois picôs porque é o canto. Então, a gente precisa de mais pontos, então nós vamos colocar dois picôs no canto. A parte reta vai ser toda igual, um picô em cada espacinho e no canto, dois picôs. Façam de vocês aí que quando o meu estiver pronto, eu volto. Olha só, gente, já fiz por toda a volta, né, os 3 lados. Olha só como tá ficando, tá ficando bem bonitão. Agora, aqui em cima, que é a abertura, né, eu vou fazer dos dois lados esse picô, só que é assim. Aqui desse lado, ó, que eu terminei de fazer, está com dois picôs, só que o segundo eu não fiz o ponto baixo final. Em vez de eu fazer aqui dentro, eu vou fazer no próximo, só que eu só vou pegar um lado, o outro lado eu vou ficar sem, tá bom? Vou pegar aqui só um lado, ó. Fazer o picô. Aqui eu vou fechar com um ponto baixo, né, do outro picô. Faço três correntinhas. Vem aqui, ó. Pego aqui as duas laçadas do ponto baixo. Faço outro ponto baixo. Vem aqui no próximo, só de um lado. E faço o picô. Três correntinhas. Pego aqui as duas laçadas. Faço o picô com um ponto baixo. Vem aqui no próximo espacinho, faço um ponto baixo. E assim você vai fazer até chegar aqui a última. Quando chegar aqui a última, eu volto com vocês pra gente virar juntos, tá bom? Olha só, aqui eu cheguei na última. Fiz o picô, o ponto baixo. Agora eu vou prender aqui, ó. Nesse aqui, nesse primeiro que a gente fez, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Faço três correntinhas. Viro o trabalho. Venho aqui assim, ó. Tá vendo que ficou aqui, esses dois espacinhos aqui, essas duas laçadinhas. Tá vendo? Aí eu vou e faço um ponto baixo aqui. Prendo aqui nesse primeiro, tá vendo? Que tem aqui esses dois pontos baixos. Eu vou prender aqui um ponto baixo. Vou subir três correntinhas. Pego as duas laçadas do ponto. Faço um ponto baixo. Vai fazer o picô. E já venho no próximo com um ponto baixo. Aí aqui eu vou continuar fazendo até chegar lá o final. Ponto baixo, próximo ponto baixo. E assim até chegar aqui o final. Quando chegar aqui o final, eu volto com vocês pra gente ver como ficou. Mas olha só como ficou aqui a virada. Ficou bem bonitinho, ó. Nem dá pra perceber. Aí eu vou fazer aqui agora do lado de cá. Depois a gente pega e esconde aqui com a agulha de tapeceiro. Esconde aqui por dentro dos pontos essa linha que sobrou. Eu vou voltar com ele já com essas linhas escondidas pra gente poder finalizar juntos. Olha, já fiz aqui do outro lado também. Fiz o último picô. E agora eu vou prender aqui no início. Onde eu fiz o primeiro. Ó, vou vir aqui no primeiro picô. E eu vou prender com ponto baixíssimo. Dou uma puxadinha pra poder apertar mais o fio. Faço uma corrente. E já posso cortar uma quantidade que dê pra eu esconder depois. Olha só. Aí aqui, escondei junto com vocês com a agulha de tapeceiro. Você coloca a linha na agulha de tapeceiro, né? O barbante. E a gente passa aqui por dentro dos pontos. Passar pelo lado de dentro aqui pra não ficar aparecendo. Tá vendo? Passa assim os três pontos. Depois aqui no final eu passo aqui por dentro do picô. Aí eu corto o fio. Pronto. Já tá prontinho. Aqui o nosso sachê. Olha só que lindo. Vou pegar aqui a balança pra vocês verem o peso que ele ficou. Olha. Vou baixar aqui um pouquinho. Dá pra ver melhor. Ele é bem levinho, ó. 38 gramas. Quase não gasto, né? Dá pra fazer com todas as sobrinhas. Agora eu vou medir aqui ele pra vocês verem o tamanho que ficou. Olha, ele ficou com 18 centímetros, 18 e meio, mais ou menos. Olha, ficou aqui assim. Por 12 centímetros. Tamanhozinho bom, né? Pra... Pro que é. Ele ficou um tamanho bem legal. Agora eu vou pegar aqui o sabonete. Pra botar aqui dentro. Esses sabonetes que vem pra lá de individual. Tem várias marcas aí no mercado. Natura, Bom, Nodê, Eudora. Várias marcas, tá? Compre um sabonetezinho. Ou você pode colocar qualquer outra coisa. Eu tô dando a sugestão do sabonete, né? Que eu acho que é o que geralmente as pessoas dão nesses sachês. Olha, ele fica o tamanho direitinho do sabonete, ó. Tá vendo? Vai ficar esse pedacinho aqui. Olha, eu peguei aqui um pedaço de 30 centímetros da fita. Aí como que eu coloco? Eu venho aqui, ó. Aonde que terminou o sabonete? Eu vou vir aqui dentro no espaço entre o corpo do sachê e o picô. Aí coloco aqui assim. Passa por trás. E vou vir na mesma carreira, no mesmo... Na mesma direção, né? Do outro lado. E passar pra frente. Também pelo buraquinho no picô, ó. Aí a gente ficou aqui com a fitinha. Aí agora nós vamos puxar um pouquinho. Poder amarrar e fazer um laço. Se você quiser cortar a fita maior, menor, aí é a critério da pessoa que tá fazendo, né? Como eu não gosto de laço muito grande, eu cortei desse tamanho. Vamos ver se o meu laço vai ficar bom. Olha, até que ficou fofinho o lacinho. Não sou muito... Não tenho muita destreza pra fazer laço. Mas com um lacinho bom. Olha. Sempre tenta escolher uma cor de laço que fique combinando com a cor do picô. Eu acho que fica mais bonitinha. É uma corzinha que combine, né? Olha só o lacinho, como ficou. Eu gostei muito desse sachê. Eu achei que ele ficou muito fofinho. Eu fiz um desse, dei de presente pra minha sobrinha. Ela amou. Ela falou... Ai, tia, que lindinha. Dá pra mim usar depois. Eu falei, dá. Dá pra você usar de porta absorvente. Dá pra você botar alguma outra coisa aí dentro. De repente, dá de presente pra alguém. É um mimozinho, né? Que a gente faz pra dar de presente, dar de brinde pros clientes. De repente, pro funcionário de empresa. Você que é crocheteira, que tá pensando aí... Alguma coisa pra fazer, pra dar de presente, de repente, no Dia das Mulheres. Você pode fazer, oferecer nas empresas aí da sua região. Colocar um sabonetinho desse. Valoriza muita. Ou colocar alguma outra coisa. De repente, um chocolate. Ou um brownie. Um doce, né? Alguma coisa assim. Pra poder colocar aqui dentro do sachê. Pra ficar bonitinho. Pra você dar de brinde. Aí, pras pessoas. Dá pras mulheres. Você pode também colocar uma flor aqui de crochê. Aí, esse é o critério. Eu acho que não precisa. Porque eu acho que vai ficar muita informação se você colocar a flor. Mas, se você quiser. Como ele já é coloridinho, eu acho que não precisa. Se você quiser aplicar. A critério da pessoa que tá fazendo. A criatividade é que manda. Eu fiz o meu. Pra oferecer pras pessoas. Aqui, pro Dia das Mulheres. Vai com sabonetinho. Também valoriza, né? A peça. Esse sabonete. Como a minha mãe vende essas revistas. Pra mim, acaba saindo um pouco mais barato. Então, pra mim. Dá pra eu vender. Esse sachê. A entre 8 e 10 reais. Se você pagar um pouco mais caro no sabonete. Você pode botar mais caro. Ou, de repente, se fundou. Se alguma coisa assim. Eu acho que entre 5 e 10 reais. É um valor muito bom. Pra você cobrar. Por esse sachê. Se você quiser fazer ele menor também. Com a linha mais fina. Ele dá super certo. Só que você vai ter que aumentar o número de carreiras. Dependendo do que você quiser colocar dentro. Tá bom? Esse aqui com barbante 6. Ele fica desse tamanho. Eu acho que é um tamanho ideal. Você que assistiu o vídeo até aqui. O meu muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa aí nos comentários. Dizendo. O que você achou do meu sachê. O que você achou das cores. Aproveita e já deixa esse like. Pro YouTube me recomendar mais e mais. Pra outras pessoas poderem também assistir esse vídeo. Compartilha esse vídeo também. Pros seus amigos. Pros seus grupos. Pra eu poder vir mais gente aqui. Assistir esse passo a passo. E se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Que você me ajuda a crescer. A chegar a um K. Que eu tô correndo atrás do meu primeiro K. O meu primeiro mil inscritos. Eu já tô chegando nos 800. Então. Assim que eu chegar a mil. Vai abrir minha comunidade. Eu vou ficar muito feliz. O meu muito obrigado a você. Um beijão. No seu coração. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.